Na Universidade Federal do Maranhão, a distribuição dos chips começou nesta quarta-feira. É a primeira do Brasil a iniciar a entrega. Todas as universidades e institutos credenciais no Brasil a receberem os chips do programa Alunos Conectados do Governo Federal via Ministério da Educação e Rede Nacional de Pesquisa está sendo a primeira instituição. Na UFM as aulas remotas representam 90% das atividades. Ao todo, vai distribuir 4.930 chips neste primeiro lote. Uma ajuda significativa para esses acadêmicos. A gente sabe que é meio complicado voltar e enfrentar uma segunda onda, talvez, de Covid. Então, seria muito complicado. E a UFM está facilitando com o acesso à internet e também à entrega de tablets. A distribuição dos chips faz parte do programa Alunos Conectados do Ministério da Educação. É para acadêmicos de universidades e institutos federais que tenham renda per capita de até um salário mínimo e meio. A previsão é que 400 mil estudantes sejam beneficiados em todo o país. No Instituto Federal do Maranhão, o edital de cadastro está aberto e a entrega dos chips será no início de novembro. O MEC disponibilizou para o IFMA uma cota de 15 mil chips que vão atender aos alunos com a faixa de renda de até um salário mínimo e meio. Só que, prioritariamente, o MEC está colocando aí o atendimento dos alunos com renda per capita até meio salário mínimo. Nas duas instituições, os editais para participar do programa ficam abertos até que todos os chips sejam distribuídos. O MEC está colocando aí o atendimento dos alunos